Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje é um dia muito especial e muito feliz para nossa escola de lapidação e joalheria aqui no Espírito Santo, onde a gente tem um curso de lapidação. E hoje a gente adquiriu a máquina da Lapidarte de lapidar e facetar as gemas. Então, o Sérgio da Lapidarte mandou, chegou agora e a gente está fazendo esse vídeo para mostrar mais uma máquina para vocês. A gente vai desembrulhando e vai mostrando para vocês então. Aqui a gente vai ter o porta-dope, tá? Com vários tamanhos, tá vendo? E também as medidas, temos o porta-dope. Aqui, o recipiente de água e aqui onde esse recipiente vai ficar. Agora a gente vai abrindo e vai mostrando. Aqui a gente já tem a catraca, tá vendo o tamanho? Já veio até com a pedrinha para a gente regularizar, né? Fazer a regulagem dela certinha. Então, aqui o arco, tá? E essa seria a catraca que a gente vai colocar no motor lá na bancada. Aqui também já tiramos o calibrador dela, né? Onde você vai montar junto na bancada. Eu tô tirando pedaço por pedaço, né? Cada pedacinho dela tá aqui, ó. Muito bonito, muito bem feito. O Sérgio tá de parabéns, como sempre. Aqui nós temos todos os acessórios que vem junto com a máquina e também um manual com lapidar pedras preciosas. Ele ainda manda um manual para que, quando a pessoa não sabe lapidar, faz através do manual. Aqui os dopes são pequenos, tá vendo? E uma série de ferramentas para a gente começar a fazer uma lapidação profissional. Então, estamos aqui e agora vamos mostrar a bancada. Finalmente, a gente tem a bancada, tá? Aqui todo o movimento de rotação dela, né? Maior ou menor velocidade, ligar. E a digital, máquina dele, do Lapidart, que é muito boa. Vem já com disco, com disco resinoide, que eu falo tanto que eu adoro, né? E tá aqui. Tudo prontinho para a gente começar uma nova etapa, tá? Máquina melhor, lapidação melhor também, né? Então, vamos mostrar para vocês, nos próximos vídeos, como que ela funciona, né? E mais uma máquina para nossa escola. Se inscreva no canal e deixe seu like.